Há 20 anos nascia uma casa que se parece com o coração de mãe. O tempo foi passando, mais pessoas chegando e o cantinho de acolhimento foi se transformando. Veio gente de todo lado, gente com mão estendida e gente com um abraço apertado. Hoje celebramos a esperança de crianças e adolescentes que lutam contra o câncer infantil e juvenil. A ACMS recebendo quem doa a decoração, acolhendo quem precisa de proteção. A ACMS recebendo quem doa a decoração, acolhendo quem doa a decoração e o câncer infantil e o câncer infantil e o câncer infantil e o câncer infantil e o câncer infantil.